olá todo mundo fazer aqui normalmente na fábrica de super-heróis e só tem dois super-heróis eu quero fazer um Goku né virar teu Goku velho finalmente o Goku velho a gente vai ser o nome é virar o Goku olá 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 tá saindo as bolinhas olá 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 e hoje a gente vai fazer essa fábrica aqui olá 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 aqui eu vou colocar o voo eu vou colocar o voo eu vou colocar o voo eu vai colocar o voo eu vou colocar o voo O que é isso? O que é isso? E aí 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 eu sou youtuber Galex. O que que ele tá falando velho? Eu sou youtuber. Será que ele teria um erro pra falar? Vou falar tudo de novo. Eu vou falar tudo de novo. Eu sou youtuber. Sou youtuber. Estou. Pão. Guerra. Vá. Estou. Ei, vai jogar. Jogo. 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 O que ele ficou aqui? Peraí. Jogo. 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 Ele não tá. Entendeu o que eu tô falando. Ele é linda. Estou gravando. Estou gravando. Estou gravando. Eu... Eu não vou deixar que eu escutei. Estou gravando. Eu... Sou... Youtuber. Estou... 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 Estou gravando. Estou gravando. Estou gravando. Estou que eu escutoi. Fala. Estou gravando... Estou gravando. O que é isso? 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 O que é isso?